É, e assim, eu acho também que você devia ter se fiado no caso que aconteceu com o Márcio. Ô, Silva! Já vai botando no meio do saco da história, né? Eu vou assim, quase. E aí é isso mesmo. Você também ficou acreditando nas mentiras do prefeito? E agora você tá aí também. Tá aqui, deu um saco vazio aí, largada. Ô, vó! O que que Timói tá falando da minha pessoa? Ih, ó, já não tá largada. Uma largada, uma afamada, não tá, não era esse o destino que eu queria fazer. Mãe, para, mãe. Para. Para de falar. Garremão de falar. Porque só de falar, já me vê e a lágrima não dói. Ô, pai, ô, vó. Ô, pai, ô, vó. Vocês não vão ficar dando ouvido pra essa conversinha nesse jumento desse Timóteo. Ô, Márcio, olha aqui, ó. Eu vou falar uma coisa pra você e eu posso ter seu jumento, sim. Mas você quer saber de uma coisa? Tem gente que gosta muito de eu. Vai, vai procurar essa sanhada, vai. Vai pegar essa sanhada, hein? Vão parar de chorar, que parece um velório essa casa. Ir embora, eu não permito que você vá, Celina. Ô, papai, agora que o conde desistiu do casamento, é minha chance. Eu vou ficar escondida. Ô, papai, eu não vou deixar o senhor na rua da amargura, eu não vou. Como não, minha filha? Ele pode até tomar a nossa casa. Só não vai me botar na cadeia porque eu não ganharia nada com isso. Mas se tomar a casa, ele vai. Mas a Aninha, a Aninha prometeu encontrar uma casa para morarmos. Quem sabe até em outra cidade, papai? Onde o senhor pode começar uma vida nova. Eu acho uma boa ideia, papai. Ai, graça. Graça, minha filha. Você sempre teve tanto juízo. Vai concordar agora com essa história da sua irmã ir embora? Papai, é melhor. Agora que ele está livre do conde, ele não poderá dizer nada se ela sumir. É. Mas, Celina, ninguém pode saber onde você está. É, papai. A graça tem razão. Ai, graça. Eu fico tão grata por me ajudar. Tem alguém batendo na porta. Vamos ver quem é. Eu vou junto. Guilherme. O que você veio fazer aqui? Você não é bem-vindo nessa casa. Papai, deixe pelo menos o Guilherme dizer por que veio. Eu vim aqui para saber se é verdade que a Celina o achou noivado com o Conde Claus. E o que você tem a ver com isso? Eu quero saber os motivos, seu Reginaldo. Eu quero saber se a Celina caiu em si. Eu vou explicar tudo, Guilherme. Você tem o direito de saber. Você não vai explicar nada, Celina. Fique calada. Eu nunca gostei do Guilherme. Nunca permiti esse namoro. Não será agora que eu vou permitir. Papai, eu quero explicar. Celina, fica calada. Já disse? É melhor obedecer ao papai, Celina. Não, eu não vou obedecer. Eu não posso, graça. O Guilherme tem péssima impressão de mim. Eu quero... Eu quero mostrar. Mostrar o quê? Que eu nunca te abandonei. Nunca. Eu nunca quis joias. Celina, já disse que tá quieta. Guilherme, foi o Conde que rompeu o noivado. Foi ele. Graça, você está contra mim? Elas estão todas dizendo a verdade. O Guilherme ia saber de qualquer jeito. Então foi o Conde que rompeu o noivado. Não você. Bem, está satisfeito? Agora ponha-se daqui pra fora. Por que o senhor não gosta de mim, Celina? Eu nunca fiz nada contra o senhor. Eu não tenho explicações para te dar. Pois fique sabendo que eu só vou embora porque essa é a sua casa. Agora o senhor não tem o direito de me dar ordens. Guilherme! Celina. Sabe que por um momento eu pensei que você tivesse realmente abandonado aquele Conde? Mas não, não é? Você jamais abandonaria um bom partido. Adeus. Vou abusar do Senhor. Dá-nos! Tem. Tem. E dominar as emoções Chocolate com pimenta Paixão se aumenta Assim violenta De tanto que sofre aumenta